Deixe esse governador que não tem história nesse estado, é uma história negra que deixa aí. Então, nós vamos se invadir ali. Eu, você pode contar com o meu voto, para dar segurança, estabilidade e ver definitivamente você ocupar aquela cadeira de governador desse estado. Para nós é um orgulho, é uma satisfação e o povo espera, a empresa espera, o Brasil espera, por atitude da Assembleia Legislativa do Tocantins. E na batuta do presidente Antônio Ebrard, com mais uns 23 deputados, não iremos nos surtar dessa grande responsabilidade. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês.